Ó, tava conversando com o Alex Santana agora há pouco sobre a transição dos cabelos. O que é essa transição? Quando você utiliza produtos químicos pra fazer o alisamento dele por muitos anos e de repente você quer assumir os seus cachos. Como é que vai fazer isso, né? Porque a raiz vai ficando encaixadinha e as pontas lisas, então você precisa de um trabalho em cima disso. Eu fui conversar com a Vanessa, que passou por esse processo de transição e vamos ver como que ela ficou. Bom, a tendência na verdade, cada vez mais, as pessoas danificavam, estavam danificando muito o cabelo. Porque uma pessoa que vai partindo muito pro alisamento, ela não consegue ter opções de cores e de outras texturas. Então com a questão do visagismo, a gente vem trabalhando muito a questão de cada pessoa ter a sua beleza natural. E graças a Deus as pessoas estão descobrindo essa beleza natural. As pessoas saíram dessa coisa que tinha um padrão, que tinha que ser liso e tudo mais. Então hoje o belo é você ser você mesmo. Então a tendência, com certeza, já deveria existir há muito tempo, mas graças a Deus cada vez mais em alta. A Vanessa, eu fiz uma consultoria de visagismo pro rosto dela. E eu consegui convencê-la que, tipo, ter estilo era muito mais legal do que você ter um padrão. Porque ela vinha de um conceito de que a beleza era ter um cabelo liso, era ter um cabelo que, tipo, não tinha uma personalidade que encaixava dentro de todo mundo, da maioria. Na verdade, a Vanessa, essa transição dela demorou muito tempo, né? Até mesmo a aceitação, mas eu persistia todos os dias com ela, ensinando ela a enrolar no babyliss e tudo mais. Ela não tinha essa vontade própria, ela se achava feia antes com o cabelo cacheado. Hoje, se você propor pra ela fazer uma escova, eu duvido que ela vai tampar. Então, eu gostava de pentear o cabelo, né? E ele ficava liso, porém armado, né? E depois que eu fui crescendo, ele começou a encrespar. Encrespou muito, encrespou muito. E aí, minha irmã me apresentou o primeiro alisamento, né? E aí, eu comecei a alisar o meu cabelo com 12 anos, 11 anos. E foi até... Eu não vou contar a idade, vou não contar muito, né? Cansada de cabelos alisados, Vanessa resolveu mudar radicalmente e começou a fase de transição capilar. Foi assim, eu falo que foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Foi a fase que eu me achei mais feia, foi a fase da minha transição. Então, eu entrei numa depressãozinha, graças a Deus que eu tinha o Alex, que me ajudava bastante nessa fase, né? Cadê ele? Cadê? Cadê ele? Para, menina! Olha! Então, eu consegui passar, mas foi muito difícil, não foi fácil. O processo de transição capilar não é tão simples assim. Mas agora, Vanessa, é só alegria. Uma coisa muito importante. Antigamente, a gente achava que ter cabelo bom era ter um cabelo liso. Hoje, eu entendo que ter cabelo bom é ter um cabelo saudável. Que eu posso fazer o que eu quiser, eu posso mudar a cor a hora que eu quiser, eu posso voltar a hora que eu quiser. E mesmo assim, ele está sempre... Ele não espiga. Se eu quiser fazer umas luzes hoje, eu posso fazer e meu cabelo vai voltar a cachear. Você que quer ter um cabelo cacheado, um cabelo bem cuidado, se joga, sabe? Se joga, seja feliz, se vê, consiga se imaginar ali com o cabelão bonito, saudável, onde você vai passar e vai chamar a atenção.